Sete vezes escrevi o seu nome Deixe o mundo avisar de teu nome O mundo assim bem grande Sete vezes escrevi o seu nome O mundo assim bem grande Sete vezes escrevi Será que é? O fato necessário diz que é O Cristo te lembra de que é Todas as formas aí Será que é? O fato necessário diz que é O Elsa vai cantar agora Hoje eu digo que eu não sei Oh 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 My brother Oh 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 My brother Oh 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 My brother Oh 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 Quanta vibe positiva o Elsa já absorveu Só na vibe Agora ele está na vibe Oh 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 Now I want to do this People are like me And be less like you Oh 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 I need to see you I need to see you Oh 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 And beïn't I need to see you Gente, o show do Rapa foi incrível, foi a saideira Um dos últimos shows da banda E eles vão dar um tempo por tempo indeterminado Eu tô com a minha garrafinha de suco batizada E eu vi com um dos meus melhores amigos da década É o senhor E não dá pra contar com mais ninguém hoje em dia A verdade é essa Eu tenho uma revelação pra fazer O Elcio Esse menino bem aqui, ele cumprimentou duas pessoas E eu achei que ele conhecia as pessoas Mas ele tá fazendo a linha educado Porque ele tá tão... Eu tenho o direito de falar Eu conheço as pessoas O problema é que eu não tô enxergando elas É as que estão me enxergando Se eu passasse por elas ou não, eu ia conhecer, entendeu? Ele não lembra quem é a pessoa Eu posso me enxergando Eu vou�acia